Amor igual ao teu Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mede Não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Eu quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Aonde foi? Eu sei que fui embora Agora eu quero você Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mede Não se repete Não se repete Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede Não se repete Amor que não se perde Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Onde foi? Eu quero estar de fora Onde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Onde foi? Eu sei que fui embora Agora eu quero você Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio Quero um machado pra quebrar o gel Quero acordar do sonho agora Mesmo eu quero uma chance E tentar viver sem dor Sempre estar lá Viver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá Viver e voltar O tomo desde a noite Como a noite vai ter medo O fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapou o risco As nuvens no meu rádio As nuvens queimam o seu nariz Azul Desculpa estranho Eu voltei mais Puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho Eu voltei mais Puro do céu Sempre estar lá Viver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá Viver e voltar O tomo desde a noite Como a noite vai ter medo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapou o risco E o tempo Viver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá Viver e voltar O tomo desde a noite Como a noite vai ter medo O fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo Viver e voltar Eu via o mundo azul Chocolate do forró Falando de amor Falando de amor E recordando o sucesso Simbora Minha amiga senhorita Eu nunca pude Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Para onde vou De onde veio Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Traga o que é seu e vem correndo, vem morar comigo E aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é amiga sua Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, para onde vou De onde venho, não importa Pois já passou E o que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita E o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traga o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da serra E será nosso abril Traga o que é seu e vem correndo Vem morar comigo É que é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda Tem uma varanda Tem uma varanda Que é amiga sua Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Alô Cleber Santana Alô Vavá Simbora pro posto de gasolina Curtir chão do rádio do forró Show meu bem Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado É a casa das prima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado É a casa das prima Diga, diga pro papai Fala que já vou Se eu tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que já vou Se eu tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir ou parria Vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir ou parria Dançando e batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada vira, a malucada, bebe chá de anão pra cima Se mora a chacolacha do forró, ao vivo é show Avisei pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado, em a casa das primas Avisei pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado, em a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Se eu tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Se eu tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parriar Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parriar Dançando, batendo coxa, a mulherada vira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada vira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando, batendo coxa, a mulherada vira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando, batendo coxa, a mulherada vira A malucada bebe e joga a mão pra cima Chocolate, o sabor gostoso do forró A malucada bebe e joga a mão pra cima Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Chocolate do forró Que um dia me fez sofrer E um dia me fez sofrer Sofrimento não sei Vem viver a paixão O amor se entrega Tenho um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão No meu apartamento No meu apartamento Eu penso em você Saudade de um amor Que um dia me fez sofrer Sofrimento não sei Vem viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Vem me amar, viver a paixão O amor tem um coração Música Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia cresceu na minha vida Uma história de um cheque muito bravo Quem me deixou, não pergunto saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue estava no ponto que me pegar Quando me viu, foi mochando as orelhas Mostrando os dentes, começou a relixar Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ele quer me morder Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ele quer me morder Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Nem a jumenta queria conquistar Ouvi então um dueto de relixo E os dois saíram a galopar E eu suspiro e cheguei na conclusão Que os animais tem direito de amar Ei, quem é esse jegue? 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 Ele quer me morder Ei, quem é esse jegue? 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 Tire ele daqui Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida Uma história de enxergue muito bravo Quem me deixou, não pergunto em saída Eu ia vindo para a casa descansar O jegue estava, não falta o que me pegar Quando eu me vi, eu fui mochando as orelhas Mostrando os dentes, começou a relixar Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ele quer me morder Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ele quer me morder Quem estava dentro não podia mais sair Quem estava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Minha jumenta queria conquistar Houve então um dueto de relixo E os dois saíram a galopar Nem eu supiro, cheguei na conclusão Que os animais tem direito de amar Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ele quer me morder Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Ei, quem é esse jegue? Tire ele daqui E que nem se enxergue, e que nem se enxergue, e que nem se enxergue, ele quer me mover Dizem que o homem é perdido pelo pé, já imaginou-se medido danado, sai que faz o negão E essa é pra jogar no seu coração, chocolate ao vivo é só Sou milagrador da festa, é pra quem tu me quer comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda roda me ligando, vizinhando, me cercando, vem sem curtir tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Deixa de tá me ligando, vizinhando, me cercando, vem sem curtir tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai, desce eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz as partes de mim Deixa de dizer, o que eu quiser fazer, acho que estou afim É só paixão Chucumagem, o sabor gostoso do forró Só me larga do meu pé, sei pra quem tu me quer comigo não rola mais Eu quero dar um tempo, sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda roda me ligando, vizinhando, me cercando, vem sem curtir tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Deixa de tá me ligando, vizinhando, me cercando, vem sem curtir tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai, desce eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz as partes de mim Deixa de dizer, o que eu quiser fazer, acho que estou afim Dá um tempo, vai, desce eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz as partes de mim Deixa de dizer, o que eu quiser fazer, acho que estou afim Chocolate É só pra você se apaixonar Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Loucamente assim eu só chamei Não vai doer voltar comigo, não Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Eu poderia te enganar, mentir Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Não vai doer voltar comigo, não Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Chocolate O sabor gostoso do forró E a outra agora é Facebook E a outra agora é Tal e chocolate Hoje eu entrei no Facebook Fiquei triste porque eu não vi Você não me apareceu No dia a dia Sempre é minha alegria Quando não consigo falar Eu não sei o que fazer Amor virtual Também perde o sentimento São tão poucos bons momentos Que eu vivo com você Realidade real Eu nem posso te tocar Eu nem posso te tocar Te sentir me aproximar Pra ver se é mesmo você Amor virtual Também perde o sentimento São tão poucos bons momentos Que eu vivo com você Realidade real Eu nem posso te tocar Te sentir me aproximar Pra ver se é mesmo você Chocolate É só Chocolate É só Hoje eu entrei no Facebook Fiquei triste porque eu não vi Você não me apareceu Você não me apareceu Me aproximar Pra ver se é mesmo você Amor virtual Também perde o sentimento São tão poucos bons momentos Que eu vivo com você Realidade real Eu nem posso te tocar Te sentir me aproximar Pra ver se é mesmo você Pra ver se é mesmo você Chocolate É só 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 Pra fica a paz, meu amor O bom da vida é ser feliz Tenho anjo em me amar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Em nossos corações Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Em nossos corações Pra fica a paz, meu amor O bom da vida é ser feliz Tenho anjo em me amar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Em nossos corações Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Em nossos corações Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Porque amor não vai faltar Em nossos corações Música Música